Uma ação rápida e tratamento precoce foram considerados fundamentais para conter o surto da Covid-19 na cadeia pública de Pato Branco. A Secretaria Municipal de Saúde liberou então o médico Roberto Rivas Marques e a enfermeira Sandra Borba Camponina para expediente integral no Complexo de Segurança da 5ª SDP. Também foram infectados 50% do quadro de agentes penitenciários que trabalham no local. Segundo o doutor Roberto, alguns fatores foram determinantes para evitar mortes no cárcere. Na verdade foi passada as medidas gerais, foi feita a higiene local, foi feita a sanitização. No momento que a gente pegou e conseguiu determinar isso aí, alguns que estavam mais sintomáticos ficaram separados dos menos sintomáticos. O álcool em gel é muito importante fora da sua casa, mas assim ó gente, a substância que mais salva a vida é água e sabão, gente, é higiene. Durante o surto da Covid-19 aqui na cadeia pública de Pato Branco, no ápice chegamos a ter 105 presos positivados com a Covid-19 do universo de 200 presos em média. Mas então a pergunta que resta é, por que aqui dentro, mesmo com as condições adversas, ninguém teve o quadro da doença agravado? A parceria entre o DPEM e a Secretaria Municipal de Saúde, com uma intervenção rápida e medidas rígidas para o tratamento e isolamento social dos casos mais graves, foram fundamentais. Foi realmente um trabalho maravilhoso entre todas as equipes, tanto a equipe local aqui da cadeia, quanto a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Foi excelente, assim, e no que resultou, né, de que não tivemos casos graves, nem casos que precisaram de hospitalização, óbitos, nada, né? A rotina no cárcere mudou, segundo o gestor local do DPEM, agente penitenciar Oswaldo Cunha. Hoje, as visitas aos presos são apenas virtuais, através de uma sala de vídeo montada para os detentos conversarem com suas famílias de forma online. A visita presencial, o departamento de presencial tomou cuidado desde o início da pandemia, isso no ano passado, né? Então, o departamento, ele foi, ele agiu com rapidez nessa questão de suspender a visita presencial, né? Então, as unidades do DPEM hoje, ela conta com o sistema de videoconferência, é uma visita familiar por vídeo, tá? Hoje está tendo, inclusive? Hoje, inclusive, está tendo. Aqui eu faço essa visita nas terças e quinta-feira, né? A parceria com a Prefeitura, que disponibilizou os recursos técnicos necessários, junto com a 7ª Regional de Saúde do Governo do Paraná e a Casa Civil, foram fundamentais para a contenção do surto, destacou o DPEM em Paraná em nota. E aí E aí